E aí, bem criativo! Tem que experimentar! É uma coisa bem criativa, é melhor comentar na viagem, já dei a mala... Móbil foto, take your photos... Pau de zéu! Pau de zéu! Pau de zéu! O meu amigo secreto... É homem! É homem! Há controvérsias ou não? Ele me deu uma grande contribuição! Ele me deu duas figuras queridíssimas... E cuidou... E cuidou... E cuidou da minha única filha! Eu não conheço! O presente que ele queria dar esgotou! Ah, é? E aí a gente teve que... Ah... Vai dar bem, Tina! Olha que lindo! Caralho com Melissa! Que veio pro meu e-mail! Aqui! Cada ano eu escolho... Eu tenho amigo secreto... Ó, eu acho que é essa daqui, ó! É esse! Ah, é! É de Tina! O ano passado foi um e-mail! É, foi um e-mail! Só falta um e-mail! E se não servia pra você ir lá e... É, ganhou uma cueca! Eeeeee! Cueca! O que é isso? O que é isso? Que suspeito! Que suspeito! Eu usaria esse presente ou usaria para mim? Ah, é! O que é isso? Mostra, mostra, mostra! Tem que se fazer uma... É, ó! É, ó! Que passagem é isso? É, ó! É, ó! O que é isso? É, ó! É, como é que fala? Vem aí a estampa! Vem aí a estampa! Vem aí, Isa! Como é que fala? É chave? É chave! É chave! É chave! Olha! A boa esponja! É um mistério! Ah! Ninguém sabe! Ninguém sabe! É um mistério total! Meu amigo secreto! Obrigado! É, ó! É! Obrigado! Aê! Nossa! Quem será que comentou que queria? Aê! 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 Eu não sabia! Aê! Se você não gostar, deu um ombro só de ele! Deu um ombro só de ele! Deu um ombro só de ele! Você comprou só de ele? Que bom! Eu dei uma dica, né? Mas tudo bem! Aê! Aê! Aquele meu amigo! Deixa ficar pra cá! Meu amigo secreto é viciado por esporte como eu! Aê! 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 50 anos, porque ela vai fazer 50 anos. Exatamente, porque vai fazer 50 anos. Tem que provar. Experimenta. Ela fala que eu sou culpada de tudo que tá tecado. Mas ela me ama, eu também. Eu amo ela. Eu amo ela. Vovó, você deu um fora de você, hein? Imagina, menina. Olha lá, hein? Mulata, de louco. Você foi lá, menina? Vovó. Vovó. Vovó! Vovó! Não tem que ter certeza de vida com a cara. Oi! 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 Oi, Vé. Oi, Vé. Ai, que delícia. Olha o seu pão. Ai, que delícia. Eu me dei super bem. Ainda bem que o Alguém... Alguém que me conhece me tirou. Tem a vergonha do chão. É, tem a vergonha do chão aqui.